Olá, meu nome é Emerson Meu nome é Eliana Você tá bem? Você tá legal A gente quer saber! Queremos! E aí vamos começar mais um episódio do Ela Disse Ele Disse E pra variar eu nem vou perguntar se você tá preparada Claro que não, né? Você acostumou a falar que eu não tô preparada Mas é isso que me deixa mais feliz, porque um dia eu ainda venço a minha opinião sobre a sua É, ele tá sacaneando, né? Sabendo antes, eles não valem Então não vamos ficar cheio de delongas não e vamos começar Vamos começar Ok, vamos então pra mais um tema que é polêmico e pra variar Foi sugerido por uma das pessoas que nos segue É mesmo E o tema é... O boato que fere Uau! Nossa! Boato é uma coisa chata, né? É, boato é uma coisa muito complicada O próprio nome já diz Boato Não é verdade E o pior é aquele boato que tá misturado com fofoca e quando você vê já é uma merda, né? Já tá espalhado Nós vamos falar do boato que fere e o que a gente sente em relação a isso Sim, sim O problema do boato é que às vezes ele te causa uma intriga Por exemplo, você pode nem estar pensando naquilo, só que quando chega até você, parece que te traz uma impressão de que tem alguma outra coisa no ar Pelo menos pra mim A sensação que eu tenho é esta Que quando é feito algum tipo de boato, ele vai me deixar com a pulga atrás do olho Sabe aquela história de te deixar com a pulga atrás do olho? E sempre começa assim, olha, olha, longe de mim, né? Mas eu queria só te falar uma coisa Ou então assim, olha, não queria te contar Mas eu tenho vontade de falar, então não conta, né? Não me enche o saco Normalmente tem gente que faz o boato ou a fofoca também no meio do boato A pessoa quando vai fazer uma fofoca, ela sempre coloca alguma coisa a mais Ela nunca coloca somente aquilo que ela ouviu Ela sempre coloca uma pitada daquilo que ela pensa Quando ela está com uma dose de maldade, né gente? Porque verdade seja dita, a fofoca é uma maldade Pra que você vai se meter? Evita ouvir até alguém te contar uma fofoca Evita Bom, pelo que dá pra perceber, a gente concorda que boato é uma coisa que fere Mas eu quero saber agora como é que você se sente em relação a isso Será que a gente pensa igual? Eu acho que, infelizmente, talvez seja um defeito meu Mas me intriga Eu não gosto, eu fico irritada Eu vou falar como você se sente porque eu te conheço bem Olha lá, olha lá, ele vai falar por mim Você fica envenenada mesmo, você fica mal Você pode até saber que aquilo é mentira Mas aquilo mexe com você de tal forma O que eu percebo dela é o seguinte Deixa eu primeiro explicar como é que um boato sempre chega na nossa vida É só uma coisa boa acontecer Que parece que vem assim, milhões de pessoas fazendo um milhão de comentários Você fala assim, olha, eu não quero me meter Mas eu queria te falar isso, o que você pensa disso Eu sou o tipo de pessoa que eu ligo o foda-se Você sabe disso? Liga a mesa, foda-se Não quero não saber, pode ser verdade, pode ser mentira Eu não estou nem aí, eu vivo a minha vida E eu não deixo isso me afetar de forma alguma E nós somos muito diferentes em relação a isso É O que eu percebo em relação a Lia, e eu vou falar para as pessoas É assim, ela sabe na grande maioria das vezes Diz que o boato que chega Você sabe o que é verdade Eu sei, amor O boato que chega é mentiroso Ou pode até ter um fundo de verdade E ela sabe que aquele boato existe Mas ela consegue ficar indignada Perturbada Indignada pelo fato da pessoa ter feito aquilo com ela Para você é aquela coisa assim Mas por que que a pessoa se deu o trabalho de me incomodar? É isso mesmo E eu já penso o contrário Por que que você me incomodou? Vai gastar sua energia com outra pessoa Ele nem pensa A pessoa chega e está fazendo o boato Ele está entrando por aqui, está saindo por aqui Não interfere em nada Mas nada Ele realmente é assim Eu posso dizer, porque eu o conheço bem Ele realmente é assim Foda-se Agora, no meu caso Não que eu acredite no boato Não que eu acredite na intriga Eu sei disso Mas eu realmente fico Caramba, mas por que que essa pessoa fez isso? Mas o que que levou essa pessoa a me encher o saco de tal ponto? Pô, o que que essa pessoa ganha fazendo isso? Eu tenho muito disso mesmo Então é uma coisa que me tira de sério Me deixa nervosa Mas então eu vou falar um defeito que você tem Você ainda continua tratando essa pessoa com educação Você continua sendo gentil E eu não sou uma pessoa gentil Uma pessoa que perde seu tempo fazendo qualquer fofoquinha besta perto de mim Essa pessoa perdeu a minha confiança e perdeu a minha generosidade Eu não gosto Então é claro pra pessoa A minha cara é tipo Hum, tá Aham Da próxima vez Eu não sinto isso da sua parte Eu sinto nem que você tem um cuidado com a pessoa Até tentar Olha, falando Não faça isso Não prestar atenção nisso E aí que você se fere É, ele tá certo Assim, nós temos coisas que nós somos muito parecidos Que nós dois somos sistemáticos Por mais que falem Ai, vocês são super liberais e tudo mais Mas nós somos pessoas sistemáticas sim Temos as nossas manias São parecidíssimas A forma como ele enxerga o mundo Como eu vejo o mundo Como a gente se porta perante o mundo Né, nós temos isso de muito parecido Só que ele tem razão Ele é uma pessoa que, por exemplo A pessoa fez a intriga pra ele Ele simplesmente corta Eu não gasto a minha energia tentando magoar essa pessoa Mas a minha ignorada acaba magoando É aí que eu acho que é o grande segredo E nesse sentido eu sou muito mais revoluído que você E ele ignora Ele ignora Eu já vi ele fazer isso com algumas pessoas Quando ele ficou indignado com algumas pessoas Que eu mesma falei pra ele Nossa, eu acho que você não tem coração Mentira Mas isso acontece até com você Quantas vezes eu já falei pra você Eu não vou passar a mão na sua cabeça Até quando alguém te maltrata Quando alguém faz alguma coisa E você fica lá chateada, remoendo Eu não vou passar a mão na sua cabeça É verdade Essa é uma falha sua Você tem que aprender a cortar esse tipo de gente Bom, deixa eu contar uma coisa Aliás, você nem sabe disso Aconteceu alguma coisa na nossa vida Isso você sabe que aconteceu na nossa vida Uma coisa particular só nossa Que não vem ao caso Enfim, isso é coisa de família e por aí vai Mas assim Vem uma pessoa conversar comigo pra falar Nossa, olha Emerson, você aí na Austrália Queria tanto que você conhecesse fulano E blá 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 Gente, mas você nunca me procurou De repente surge uma conversa e não fica chateada Gente do céu É, mas são coisas que acontecem Quem é? Que não tem petiço, não importa Mas é aquela coisa assim De repente acontece uma coisa na sua vida As pessoas ficam tão amarguradas Elas não ficam felizes por você Elas querem destruir Como será que eu posso destruir? Ou então como é que eu posso plantar alguma coisa Pra destruir uma relação, uma amizade, seja lá o que for Isso acontece muito na nossa vida Gente, mas olha que fora de propósito Se ele quisesse conhecer alguém Ou se ele quiser conhecer alguém As coisas tem que partir dele Do jeito que você tá me falando eu conheço? Conhece Então olha a situação como é que é É uma pessoa que eu conheço Que sabe, por exemplo Ele mora na Austrália Ou mora no Brasil Enfim, a gente tem o jeito que a gente Converse, que a gente convive É nosso, não é problema de ninguém Mas olha a situação Quer dizer, tem alguém querendo te apresentar alguém Aquela situação O que que eu posso fazer Pra criar alguma coisa Então é assim, é aquele boato Mas foi nesse momento Que vai ferir Foi quando a gente discutiu Uma semana, mas não vale a pena Você me conhece Eu corto Eu só usei esse exemplo Porque me veio a cabeça E tem tudo a ver Com o que a gente tá discutindo Mas você sabe Eu não vou falar quem é Não vou falar É assim, morreu aqui Eu nem quero saber Porque morre Morre pra mim assim Não quero mais contato Entendeu? O que que eu fiz? É muito fora de propósito Justamente no momento Do que aconteceu com a gente Nesse tempo agora Do que aconteceu com a gente A pessoa vir te fazer Uma proposta dessa Mas isso não me admira Isso é uma coisa Que eu tô sempre preparado É a mesma coisa Quando você ganha uma promoção Ou quando você vai Pro emprego melhor Ou quando você Começa a viajar muito Ou quando você Começa a ter acesso A coisas diferentes Isso incomoda Claro que existem pessoas Do bem Que vão ficar felizes Com a sua felicidade Porque são amigos de verdade Mas a grande maioria Não consegue ficar É incrível Mas isso acontece Por que que você Tá melhor que eu? Mas vamos falar a verdade Eu não sinto muito isso Em relação ao universo masculino Eu acho que os homens Eles têm uma certa Irmandade Homens Claro que tem homens do mal também Mas o homem não se preocupa Tanto com essas coisas Como uma mulher se preocupa É, eu acho que isso é verdade mesmo Eu acho que a mulher Até por uma questão social Ela fica se preocupando Que ela tem que representar um papel E que se ela não tiver Dentro desse padrão de papel Ela não é bem vista Perante a sociedade Então o que acontece? Ela tem que estar sempre bem resolvida Tudo tem que estar sempre muito bem arrumadinho Na vida dela Nos relacionamentos dela Na casa dela Ou seja, no que for E a outra mulher Quando vê isso E que ela não tem É mais fácil despertar a pseudo inveja E aquilo incomodá-la É muito mais fácil Claro que a gente deixa bem claro Que isso não acontece com todas as mulheres O que a gente está deixando claro aqui Que isso é muito mais fácil de acontecer No universo feminino Sim Porque tem muita mulher do bem Mas tem muita mulher do bem Mas essas mulheres sofrem muito mais Do que os homens Claro que a gente tem amigas incríveis Que vão estar sempre te dando força Para tudo que você fizer Independente da amiga estar namorando Estar casada Estar sozinha Ela vai te tratar E vai te dar apoio Do mesmo jeito Se você quiser fazer alguma mudança Ela vai estar ali do seu lado Essa amiga É a amiga verdadeira Agora tem sempre aquela amiga Que vem colocar Algum dedinho Para falar algum defeito Mas isso não é amiga Ah, você foi para Brisbane? Já me disseram que perfume é melhor Mas é só pelo gostinho Pelo gostinho Pelo prazer de falar mal Exatamente Ai, mas você decidiu fazer tal coisa na sua vida Ai, você foi para a Austrália? Nossa, eu prefiro ir para os Estados Unidos É gosto Então vá para os Estados Unidos É tão fácil Vá Eu tenho meus motivos para ter vindo para a Austrália Muito maiores do que a própria Austrália Né? É Tenho meus motivos para isso Mas se a pessoa falar isso assim Vai, olha, aproveita e depois me conta tudo Então a gente chega mesmo à conclusão Sim Que a melhor forma de aprender a lidar com isso é ignorar É ignorar Só que não é tão fácil Apesar de eu não fazer isso Eu estou trabalhando Me policiando para tentar fazer Isso é uma verdade Dessa vez ele tem razão Porque o meu ponto de vista Eu não acho que é o correto Eu acho que quando eu não me importar Eu não vou sofrer Eu não vou me irritar Ignorar é o melhor remédio para a pessoa Ignorar é o melhor remédio Ignorar é o melhor remédio Ele faz o certo Então eu ganhei hoje Até que enfim Eu quero ver se alguém vai colocar aqui Depois a gente conversa Eu quero ver se alguém vai colocar aqui Qualquer tipo de comentário falando que dessa vez eu perdi Porque vamos falar a verdade Até que enfim Você se rendeu com o que eu falei Ele merece Ele está bonito com a touquinha Sabe Ele está todo carinhoso Faz de conta Faz de conta Sabe Então quer dizer Ele merece ganhar isso hoje Ai que promessa é dívida A gente para por aqui Isso a gente discute mais para frente Porque não interessa que abafa Abafa A gente espera que você tenha gostado desse vídeo Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Namastê Namastê Tchau 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 Tchau